Então é cabeça cara e eu vou sem ladainha, eu boto a sua fora e eu vou vender lá na barroquinha O que você quer fazer, não faz nada, bagulho é muito louco, eu vou fazendo a rima que quer improvisada A tua amizade é não, eu sou pisado, ropo sua cabeça aí, te rolo, tá na fala, tá na fala O que você quer, tá ligado, pra ver olha só tipo assim, que você parece que o rapaz capim ou vinhado Ooooooooooooooooooo Filma isso, né? Mas é mané, mas é mané, eu sou batalhafim, mas eu viro pajé, assim funciona, concessão, vacilão, 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 vacilão. Não, 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 não Tchau!